Um trabalho de prevenção que pode ajudar a evitar casos de vandalismos nas escolas municipais de Rio Preto. Uma ação em conjunto entre guarda municipal e polícia civil e militar está reforçando o monitoramento dos colégios na cidade. É que em apenas um mês, 14 casos de furtos foram registrados nesses locais. Ao deixar o filho na escola ainda fica um sentimento de insegurança. A gente fica preocupado. A única coisa que a gente faz é confiar em Deus. Sentimento compartilhado por vários pais de alunos em Rio Preto é que nos últimos dias, atos de vandalismo têm tirado o sono das autoridades e de quem tem que deixar os filhos nas escolas públicas da cidade. E hoje em dia não está dando nem para largar os filhos na escola e ficar em paz, né? Você tem que estar vindo trazer, buscar. Está difícil, né? Hoje em dia. Meu filho mesmo já, por duas vezes, ele já foi perseguido na escola e eu tenho que ir na escola ver o que está acontecendo. Mas a presença de guardas municipais no portão das escolas trouxe um pouco de alívio para quem veio deixar o filho. É que depois que a prefeitura não renovou o contrato com os anjos da guarda, que faziam a vigilância nesses locais, agora são os agentes que estão fazendo esse trabalho. Eles acompanham a entrada e a saída dos alunos, além de fazerem ronda em outros horários, próximo a esses locais. O pessoal está roubando o celular das crianças na frente de escola, em frente das residências, então a gente se sente bem mais seguro com eles aqui, né? Setorizamos, tem uma resposta mais rápida e estamos sempre passando. Então, a fiscalização, ela é... o patrulhamento, ele é rotineiro dia e noite. Trabalho que precisa mesmo ser feito em frente às escolas de Rio Preto. Já foram 14 atos de vandalismo, isso em apenas um mês, entre invasões, arrombamentos e furtos. Essas fotos mostram como ficou a escola Silvio de Mello, no bairro Eldorado. Quatro indivíduos foram flagrados praticando atos de vandalismo. Eles arrombaram portas, quebraram e reviraram os armários. Nesta outra escola, também na região norte da cidade, um homem de 35 anos foi detido pelos guardas municipais. Ele estava com uma faca e tentou fugir. O homem já tem passagens por homicídio, roubos e furto. E para aumentar ainda mais a segurança dos alunos e dos professores, está previsto a instalação de câmeras em pontos estratégicos de todas as escolas municipais de Rio Preto. É um meio, é uma entreajuda que acontece, mas nós temos também o sistema de alarmes nas escolas. Todos os nossos prédios têm alarmes. Nós estamos também agora intensificando todo o funcionamento, colocando mais sensores, organizando, vamos dizer assim, de um jeito maior para uma prevenção e proteção dos ambientes.